Eu ando, eu chego Eu ando, eu chego, eu ando, eu chego Eu ando, eu chego Eu ando, eu chego, eu ando, eu chego Eu me aproximo, eu te espino Me desce, 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 por favor Vou te dar na bonna Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL